Eu sempre gostei de bastidor da produção audiovisual, sempre foi meu foco desde pivete mesmo. Então eu tive uma oportunidade de ser redator de um programa de humor aqui no Ceará na época da TV Diário, Turbulência. Minha ideia era só redigir, eu estava muito feliz com isso já, que eu achava genial, eu devia ter uns 17, 18 anos. E um dia no ensaio um ator faltou, que ia fazer uns personagens. E aí o diretor, na época era o Carri Costa, do projeto, falou assim, você pode ler o texto do personagem que você escreveu? Eu falei, posso, beleza. Comecei a ler, era um personagem bêbado, aí comecei a inventar uma voz, comecei a criar alguns detalhes e tal, mais pra ler mesmo, leitura de mesa. Aí acabou o dia do ensaio, eu falei, não, beleza, cara, você que vai fazer, o outro ator não vai poder fazer mesa? Eu falei, como assim? Não, você vai pra TV. Eu falei, vixi, não imaginava, fui parar num programa de humor, então assim, minha estreia é a mesa na TV. E minha carreira toda é de TV, na verdade, é, fazendo televisão. E apesar de eu vir de uma família de teatro, meus pais trabalham com teatro e tal, eu não pensava em ser ator, sabe? Não era meu foco, não. Meu negócio era a televisão e os bastidores, né? Fui parar na frente das câmeras. Eu comecei no humor, na verdade no humor não, no teatro, desde muito novo, né? Assim, desde moleque mesmo, assim. Era um daqueles que fazia aquele papel, como você diz, qualquer coisa que tinha no colégio, era eu que ia lá e falava em público, era eu que fazia lá. Isso desde, sei lá, desde molequezinho que eu me tentei por gente. E com mais ou menos 14, 15 anos, eu comecei a ir pra parte do humor mais forte, né? Mais forte aí. Dentro de casa, eu era muito brincalhão, gostava, era muito livre. E aí, com o tempo, como eu fui amadurecendo, e aí eu comecei a me soltar mais. E aí eu comecei a levar isso pros meus amigos, pras minhas rodas de conversa, família. E aí eu acabei com aquele cara engraçadinho, que tirava onda. E aí foi quando esse grupo, que era lá da igreja, né? Que tinha o Davi e o Olavo como coordenadores, que a gente começou a treinar jogos de improviso, como exercícios que eles são. De assimilação, de raciocínio, de fila entre atores. E a gente passou mais ou menos seis meses nisso, treinando, tentando encontrar ritmo, time, como que é o raciocínio de improvisar. E nisso a gente foi treinando isso até um ponto que surgiu uma oportunidade, um convite de uma colega minha, que queria fazer algo do tipo, nesse formato de humor, de improviso. E me chamou. Falei, cara, eu tenho uns amigos que a gente tá treinando. Topo, topo. E então, a partir daí, a gente criou um grupo chamado 4 e meio. E esse grupo começou a se formar pra o improviso, né? Ou seja, pra trabalhar em cima desse tipo de humor, que era a espontaneidade. E há uns três, quatro anos atrás, eu senti vontade de voltar pro teatro. Até pra me fortalecer, como profissional, na TV também. Foi aí que eu comecei a fazer stand-up comedy, que é um outro gênero de humor diferente do improviso. No stand-up comedy, eu comecei a exercitar o humor de uma outra maneira, que é redigindo, escrevendo nossos textos, e levando eles pro palco e apresentando com cara limpa. Aí eu comecei a estar em cima dos palcos, novamente. E aí, de dois anos pra cá, fui convidado pra estar no 4 e meio. Fiz algumas participações com eles, eles gostaram, não sei por quê. E me mantiveram no grupo e falaram, não, cara, você é o próximo membro da gente, você vai fazer parte do 4 e meio. Você é o meio que faltava no 4. O humor, a gente ganha várias formas. O stand-up tá aí, o improviso tá aí. E a gente começou a fazer isso em um ambiente que não é tão comum. Então, no começo tem muita confusão do que a gente de fato faz. A diferença entre a comédia stand-up, né, ou stand-up comedy e o improviso, o teatro de improviso... Vou fazer de novo que eu fiz improviso. Ninguém merece improviso. Desculpa, diretor. A diferença entre o stand-up comedy e a comédia de improviso, ou o teatro de improviso, ela é bem grande. Muita gente confunde, porque no Brasil, muitos comediantes de stand-up também fazem improviso. Mas são coisas bem diferentes. Vamos lá, o stand-up comedy, O comediante, ele é responsável por redigir seu texto, escrever seu texto, levar ele pro palco e apresentar de cara limpa, ou seja, sem personagem, sendo ele mesmo, normalmente com poucos recursos, e pra plateia. Esse é o stand-up comedy, basicamente. Já no teatro de improviso, a gente não tem texto pré-estabelecido, a gente não tem roteiro pré-estabelecido. A gente tem um formato de um mestre de cerimônia, que ele norteia, ele explica todo o espetáculo, né, ele é o grande responsável pela organização, pela estrutura do espetáculo. Existem, fora o apresentador, esse mestre de cerimônia, existem quatro atores, que a gente vai, que nós vamos realizar as mecânicas dos jogos. O mestre de cerimônia, ele escolhe o jogo, e ele pega com a plateia, o tema, a ideia geral daquele jogo. Repassa pra gente, e em segundos, ele estarta o jogo, e a gente tem que dar início àquela cena, àquele jogo, com aquele tema que foi escolhido. Então, no improviso é totalmente diferente, a gente não tem o texto, já no stand-up a gente tem. Então, essa é a grande diferença. Sem contar que stand-up, normalmente, você se faz só, né, você faz sozinho. E no improviso, não, você tem um grupo, você tem atores pra contracenar, que entram e saem de acordo com a necessidade. Então, essa é a diferença básica. O pessoal, quando pergunta como é fazer o amor no Ceará, eu sempre fico, assim, preocupado com a resposta, porque é uma responsabilidade grande. Vários comediantes, quando vêm pra cá, falam isso, da responsabilidade que é fazer o amor no Ceará. Os caras de São Paulo, Rio, Pernambuco, por causa da fama que o Ceará tem com o amor. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Mas me considero daqui porque o meu trabalho todo, minha carreira toda, ela foi construída no Ceará. Então, faz 15 anos que eu tô aqui, 15, 16 anos que eu tô aqui, e a minha carreira toda foi construída aqui. E eu vejo que o amor é um assunto muito sério, apesar de ser pra rir. E no Ceará, isso tem uma carga muito forte. Então, a gente, quando vai fazer o amor, é assim, você pensa duas vezes antes de começar a fazer algo. Vou escrever um texto, uma peça de humor. Assim, você pensa duas vezes. Cara, o que já fizeram sobre esse tema? Quem já escreveu sobre isso? É assim, a gente tem espelho em todo lugar. Então, a gente tem sempre alguém de referência que a gente pode olhar, que a gente pode aprender, que a gente pode acompanhar. Já, especificamente, no improviso, que é hoje o que eu atuo junto com 4,5, a gente não tem tantos. E a gente faz uma característica diferenciada, né? Então, a gente faz um humor mais limpo, digamos assim, mais clean. Que a gente desde o molequezinho lá de 12 anos até a senhora é lá com 60 anos, não sei. Então, a gente tenta não usar termos churros, né? Tenta fazer esse humor diferente. E a plateia do Ceará, ela é diferente de qualquer outra plateia. Por quê? Porque ela tem o xiste, a piada interna. Então, assim, você fazer algo e surpreender a plateia daqui, se você surpreender a plateia do Ceará, você surpreende a plateia do Brasil todo. É uma coisa que não sou eu que falo. Os comediantes vêm aqui de fora e falam. Tem comediante que testa a piada aqui, muitas vezes. Cara, se pegar aqui, eu posso fazer em São Paulo, eu posso fazer no Rio, posso fazer em Porto Alegre. Então, assim, acho que essa é a característica maior, a responsabilidade. Não é uma coisa simples fazer o mundo do Ceará. E hoje a gente está num... Chegamos a um ponto de estar um pouco mais conhecido na cidade de Fortaleza. Já fomos três vezes no Teatro Via Sul com um espetáculo solo. Isso é muito legal para a gente, né? Para um grupo de Fortaleza. Quando a gente sobe no palco, antes de subir no palco, a gente se reúne todos e a gente conversa rapidamente. E a gente fala uma coisa que é certa. A gente está ali para se divertir. A gente está ali para fazer rir. Então, se a gente não se diverte, se a gente não faz algo que a gente se sinta bem, a partir do primeiro ponto que a gente entra no palco, aquilo está aí para o Água Baixa. Antes de subir no palco, toda a vida, cara, eu pelo menos, não sei os caras, mas eu fico nervoso, dói a barriga, a vontade do banheiro dez vezes. E aí você, antes de subir, você fala assim, por que eu estou fazendo isso mesmo, entendeu? E eu acho que, na verdade, quando você ouve o pessoal aplaudindo, o pessoal dando a primeira risada, aquele primeiro momento que você ouve, você fala, beleza, o pessoal está aqui, a coisa vai acontecer. Aí eu acho que você se lembra por que você faz aquilo. Eu acho que, no final das contas, a gente quer fazer todo mundo se divertir. Para mim, desde o princípio, desde quando eu comecei, a arte, principalmente o humor, que é o que a gente foca mais, faz parte da essência, sabe? Faz parte de hoje a gente começar o dia, e ele se completa e ele fica bem. Quando a gente tem um pouco daquilo, sabe? É viciante. A minha arte, sou muito eu. É isso aqui, não tem segredo, entendeu? Acho que é liberdade, é sinceridade, é felicidade. Sai dentro! Sai dentro! Estava gravando, entendeu? Muito emocionante. Sai! Esse é o clima de alegria e disposição de todo grupo, sempre, né? Acabei de falar sobre isso. Essa é a amizade, né? Essa é a amizade, esse cara, né? Eu não queria mentir, mas ficou parecendo que eu mentia. Vai que você está zoado aí, porque eu não sei falar de novo, vocês corram, não. Grupo 4,5, cena 2, take 1. E aí E aí E aí